Evangelho de João 15 Evangelho de João 15 Versículo 13 Amém? Diz assim a palavra de Deus Ninguém tem maior amor Do que este De dar alguém a sua vida Pelos seus amigos Repetindo Ninguém tem maior amor Do que este De dar alguém a sua vida Pelos seus amigos Pode sentar Amém? Glória a Deus É com muito Temor E alegria Estarmos Com a oportunidade de trazer A mensagem Nesse dia Nesta noite Então amados Eu Eu tive Também A oportunidade de Pesquisar esta semana Buscar Ler a respeito do tema Que coloquei esta mensagem E Ouvir Algumas mensagens do pastor Estudo também Da Orde Saludes Para que eu possa Ter mais Embasamento Preparação Eu ouvi Eu ouvi Muitas coisas Das pessoas De outros pastores Mas eu tive Que ir A fonte Então amados O tema de hoje É inexplicável amor De Deus O inexplicável amor Eterno De Deus Melhor Que Deus nos ajude Né? Na época Na época Que nós Tivemos a oportunidade De Paspar Desse estudo Para nós Até falei Para o pastor Para nós A minha família Foi um divisor De águas Mudou assim A nossa história A maneira De pensar Foi um grande consolo Mas também Conflitante Para nós Tivemos que mudar O norte O modo de pensar Completamente Porque eu pensava Que É Que o amor De Deus Né? Que Deus me amava Que Deus me amava Mas nem tanto Eu podia fazer Mais alguma coisa Não era tanto assim Pastor Então Eu Isso Foi tão esclarecedor Na minha vida É Isso ficou tão esclarecido Aliás Que Mudou todo o histórico Deu um modo De pensar Em relação A A Deus O amor de Deus Para a minha vida Né? E a vida Da igreja também Com certeza Então eu achava isso Né? Foi falado No Domingo passado Quatro tipos De pessoas Ou Dois tipos De De crente Dentro da igreja Né? Ou tipo de pessoa Melhor O salvo e não salvo Eu quero pegar o gancho Por aqui Então Os salvos Né? Tem Umas pessoas Que São salvas Né? E tem certeza Da tua salvação E outros São salvos E não tem certeza Isso é a grande maioria Tá? Não se deve nem Perguntar Para a igreja Às vezes E os que não São salvos Uma parte Acha que é salvo E não são salvo E tem aqueles Que Não são salvos E tem certeza Que não é salvo Meus queridos Isso é Maravilhoso A mensagem de hoje Eu até escrevi aqui É Ela não é Tá? Ei Sorria Jesus te ama Pode ser assim também Ele também É o juiz Dos que não Honra E esse tema Eu quero discorrer Essa noite O máximo Que eu tentar O máximo Que tentarmos Vamos ficar longe Tem uma infinitude De distância Entre Que realmente É o amor de Deus E o seu conhecimento Mas O que nos foi revelado Pela palavra Deuteronômio 29 29 Diz que O que nos pertence É o suficiente Para a nossa compreensão Ajuda É o suficiente Para nos ajudar Na caminhada Sabendo que ele Nos amou E escolheu Antes da nossa existência Então eu quero Arriscar Falar Desse amor Eterno Hoje Que Deus Continue Nos ajudando Quero trazer Uma palavra De consolo Mas também Ao mesmo tempo De consolo E ao mesmo tempo Conflitante Para você Podemos dizer Então Que o amor Eterno Essa é uma definição Que eu encontrei Troquei as ideias Com o pastor Que o amor Eterno É uma É uma disposição De Deus Através da qual Ele teve Desde a eternidade Passada Um relacionamento De afeição Com aqueles Que ele haveria De predestinar Para a salvação Ou certo Eleger Eu não Posso fazer Essa pergunta Quem é que Nunca foi Constrangido Pelo amor De Deus Quem é que Nunca foi Constrangido Eu lembro De quinta-feira Eu estava sentado E Deus Falando forte Comigo Como nós Somos movidos Pelo Espírito De Deus Aqui E Deus Falando O amor Que eu estou Tendo Por Esses irmãos Aqui Que estão Reunidos Aqui No arrependimento Houve cura Houve Libertação Isso Ele fala assim É o amor Que eu tenho Pelos meus Só isso Que Só esse amor Que pode nos Constrangir E levar Nós ao arrependimento E Então Deus Demonstra Favorável Né E amoroso Com suas criaturas Isso Ele faz Por causa Desse maravilhoso Amor Sublime Amor Desse atributo O amor De Deus É tão É tão Grande Né Como a sua Santidade A sua Justiça E eu já quero Já adiantar Aqui Que Que Deus É amor Sem dúvida Como 1 João Né 1 João 4 8 Mas Seus atributos Todos Seus atributos Todos Seus atributos Como Justiça Santidade Verdade Juízo Misericórdia Bondade Ira Punição Cartigo Tudo é 100% 100% Os atributos De Deus Não entram Em choque Então Essa mensagem Do amor Eterno É de modo Nenhum Eu quero Reduzir A justiça De Deus E nenhum Dos atributos Quero falar Do amor Aqui Porque Escolhi Esse tema Então Se possuímos Se possuímos O amor Se possuímos Então Esse amor Nós temos capacidade De amar Por que Nós temos capacidade De amar Porque Se nós temos capacidade De amar Porque Nós possuímos Esse amor Porque nós somos Alvo Deste amor Ele nos amou Se ele nos amou Se ele nos escolheu Porque ele nos amou Primeiro Nós temos a capacidade De amar Ainda fala A tua palavra Se nós temos a capacidade De amar Quem não tem Quem não tem Essa capacidade De amar Não foi alvo Do amor De Deus Não conhece Deus Tivemos Primeiro Que Deus Veio até nós Com este amor E agora Nós amamos Horizontalmente Mas Nós não somos amor A Bíblia diz Que É ele Que é O amor Ele é a essência A essência Do ser dele É constituída De amor E por essa razão O que ele faz Por nós Pecadores É por causa Do seu amor O amor De Deus Tem Podemos dizer assim Tem essa origem Na eternidade O amor De Deus Não começou Na terra Meu amado Não iniciou Na cruz Ao contrário Ela culminou Na cruz Ela fechou Na cruz Esse amor Fechou na cruz Na pessoa De Jesus Nós temos A ideia De amor Os cristãos Têm ideia De amor Não é Dos poetas Por aí Os cristãos Têm ideia De amor Porque Quando olhamos O acontecimento Da cruz Isso Nós temos A ideia De amor Olhamos Para a cruz Mas esse amor Transcende A terra Transcende Os fatos O acontecimento Ele Começou Ou seja Existia Nos membros Da trindade Pai Filho E espírito Ambos Se amam E o pai Ama todos Na oração Sacerdotal Foi lida Daqui Quinta-feira Olha só João 17 A gente quase diz assim Olha que maravilha Pai Aqueles Que me deste Quero que Onde eu estiver Também eles estejam Comigo Para que veja A minha glória Que me deste Porque tu As amado Antes da fundação Do mundo E diga que Esse texto aqui Logo de início Fala aqueles Aqueles que Me deste Não são todos Tá Amado Escaleta Não são todos Mas Porque tu Me amaste Antes da fundação Do mundo Lá na eternidade Lá na infinitude Lá na Transcendência Da nossa existência Foi ali Que manifestou Esse amor Por nós Aqui nesse texto É Que o filho Declara abertamente O porquê Que o pai Conferiu a glória A ele Em razão Do amor Que ele tinha Pelo filho Este é o maior Amor Tu me amaste Antes da fundação Do mundo A relação da trindade Entre os membros Para com o outro A relação é baseada Em amor Quero então Aqui colocar A característica Desse amor A origem E o desfecho dele Então eu separei Primeira característica Desse amor Ele é Um amor Incondicional Meus queridos Como é maravilhoso Ó O amor O amor O amor O amor reside No coração Do cristianismo Sabe porquê? Ele nos une Ele nos relaciona Entre Entre os irmãos Sangue de Jesus Você pode sair daqui E ir para outro lugar Um lugar que fala A língua Completamente diferente Mas existe Uma língua universal O cristianismo Você olha Dá para quase ver O brilho no rosto De um cristão Por isso que esse amor Reside No coração Do cristianismo Ele Ele tem Nós temos O mesmo sentimento O mesmo pensamento E quando nós Olhamos Então O evangelho Da cruz É a única maneira De um Deus Perfeito Um Deus Trino Excelso Maravilhoso Incompreensível Santo Ter relação Com suas criaturas Desse lado aqui Da eternidade Este amor Incondicional O que significa isso? Deus não vê Nenhuma condição Em nós Para que nos ame Nenhuma Pois em nós Não há Não há justiça Não há bondade Não há perfeição Não há beleza Nós somos deformados Pelo pecado Tudo de ruim Não tem nem como Mencionar Aqui E Deus Decidiu Nos ajudar Nos perdoar Relacionar Conosco Decidiu Nos amar E não foi Por causa De algum mérito Nosso Ao contrário Apesar Do nosso Deméritos Foi assim Que Deus Me viu Viu Você Ele viu Em nós Criaturas Imundas Depravada Miseráveis Lameada Pelo pecado Mas ele Decidiu Nos amar Isso mudou Tanto A minha vida Quando eu Entendi Isso Eu não Levanto Esse dedo Aqui Por minha Por minha Força Eu não Estou Falando Aqui Por minha Vontade Ele Ele decidiu Me amar Ele Decidiu Fazer Isso Independente Da minha Condição Pecadora Veja que Deus Quando ele Fala na tua Palavra Em Romano 5 8 Porque Deus Prova Seu muito Amor Para Conosco Tendo enviado Seu filho Para morrer Por nós Sendo nós Ainda Pecadores Deus Amado Deus Não Não enviou O teu Filho Na hora Na hora Da Da nossa Conversão Ou Depois Dela Ele Nos amou Foi Antes Nós Éramos Pecadores Ele Nos amou Antes Você Não Converte Para depois Ele te Amar Ele te Amou Antes E foi Lá na Eternidade Ele Nos amava Quando éramos Inimigo Dele Quando Odiávamos Quando éramos Rebelde Contra Ele Ele nos Amou Com amor Incondicional Amor Eterno Porque Ele É Eterno Amor de Deus Não tem Uma explicação Eu tenho Uma explicação Não tem Ele Simplesmente Quis Me amar E te Amar Só isso Difícil Não é Pastor Só isso Ponto Amar Amar Os Seus Tá Observe No decorrer Da mensagem Estou falando Bastante Do amor Mas Esquece Que eu estou De vez em Enquanto Falando Os Seus Amar Os Seus Não há Caus Em nós Não há Nada Nada Eu achava Que tinha Achava Que tinha Alguma coisa Podia fazer Alguma coisa Deus não me amava Tanto assim Que possa ter Atraído Ele Ele Teve a disposição Escolheu Nos amar Tem um versículo Deuteronômico Que fala assim O Senhor Não se afeiçoou Deuteronômico 7 7 A primeira parte Do 8 O Senhor Não afeiçoou Não teve prazer Você não se afeiçoou Em vocês Nem os escolheu Por ser mais numeroso Que outras nações Pois Vocês eram Menor De todas as nações Antes Foi simplesmente Porque o Senhor Os amou Só isso Aqui Ele está falando aqui De eleição De escolha Decisão De Deus Deus escolheu Amar Israel Por ter escolhido Outra nação Por que não? Por ter escolhido Uma outra Mais forte Mais rica Mas escolheu Israel Esse texto aqui Simplesmente Ele escolhe Quem e como Amar Ele escolheu Porque Ama incondicionalmente Com amor eterno Porque ele é eterno E eu falo Pronto de novo Meus queridos Tira 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 da tua Tira da tua cabeça A maioria Dos cristãos A maioria Dos cristãos Tem problema Com isso Tira qualquer Condição Da sua mente Caída Da nossa mente Caída De querer Colocar 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 Algum pensamento A respeito De merecimento Do amor De Deus Tira Qualquer vestígio Disso Deus não Te ama Por você ser Mais belo Teus dons Por seu excelente trabalho Por ser melhor Por ser mais forte Ou ser mais espiritual Ele não te ama Por isso Mesmo que se você Se esforce Não conseguirá Não conseguirá Fazer com que Deus Ame mais você Ou menos Ou deixar de te amar Se ele já te escolheu Então É isso Eu poderia Trazer Exemplos aqui Pegar O Mais espiritual Que pegar o pastor Ele Ele Eu sei que ele Mas vamos pegar Ou pegar Um novo Convertido Aqui E o pastor Eu e você Não faz diferença Não faz diferença Estamos muito longe Da perfeição de Cristo Muito longe Viemos do mesmo lugar Não é pastor? Do Lamassal Sem condição nenhuma Estávamos na mesma condição Todos caídos Todos pecados Destituídos Separados Da glória dele Dependendo somente Da graça E do amor Do perdão Esse é o amor Incondicional Eterno Pois ele é eterno Como que alguém Pode julgar Merecedor do amor de Deus? Como que alguém pode? Eu Eu lanço Eu lanço a pergunta Como? Se todos nós São os merecedores Do inferno Faz cócega no ouvido Ouvir isso Nós somos Merecedores Do inferno Mas ele teve Amor Pelos seus Isso incomoda Nós merecimos Nós merecimos A condenação Eterna Pois Ofendemos Um Deus Santo E eterno Ofendemos A sua santidade Não há quem Mereça Não há quem É bom A não ser ele Não tem ninguém Que esteja em condições De merecer Esse A graça E o perdão De Deus Mas ele nos livrou Da ira Através de Jesus Fico pensando aqui Se nós éramos Inimigos De Deus Ele nos amou Imagina agora Aí Eu falo para os amados Tire Essa Tristeza Do teu rosto Meu querido Tenha Ânimo Seja consolado Se ele te amou Lá na eternidade Antes da tua existência Antes de você merecer Nada Aliás Você merecia Ao contrário Ele te amou Então pare De murmurar Tire Essa tristeza Tire Essas dúvidas Do amor de Deus Por sua vida Aleluias Nós éramos Filho do diabo Das trevas Escravo do pecado Ele amou Ele me amou Lá no mundo Lá onde eu mentia Onde eu ganava as pessoas Ele me tirou Foi de lá Onde eu tinha outros Deuses Onde eu tinha outros Deuses Eu era idólatra Foi de lá Que ele me tirou Era rebelde Ele chamou de lá Agora você Veio para a luz Porque ele te amou Com amor Incondicional Amém Outro ponto Outro aspecto Veja bem Ele nos amou Antes Da fundação Do mundo Veja a diferença Eu falei Do amor Incondicional Você não tinha Condição Nenhuma Por ele te amar Ele te amou Agora eu vou falar Do A origem Antes Se você Entender Que está muito Repetitivo É que você Não entendeu Porque a Bíblia Ela nos orienta A falar Constantemente Para que teu coração Se abra Que tua mente Se abra Para entender A palavra de Deus Esse aspecto Aqui que eu quero falar Antes da fundação Imagina Se tem Aqui Se tiver grávida Aqui Entendemos isso Meus queridos Quando Uma Uma mulher Fica grávida A partir de então Nós começamos Apaixonar Amar Essa Essa criança E Nasce Da luz E assim vai É comum É normal isso Partimos de um ponto Mas Deus Ao contrário Você não existia Lá na eternidade Você sabe onde é a eternidade? É isso que eu não entendia E agora está muito claro Na minha mente Eu louvo a Deus Por isso Entender Amar a Deus Lá da eternidade Da eternidade Antes da fundação Isso sabe quem é? É incompreensível Mas onde somente A trindade existia Pois lá O Deus Autossuficiente Autoexistente Eterno Inatingível Inacessível Ali Meu amado Deus do amor Eterno Viu Dispôs A amar você Lá da eternidade Ele pensava em você Você que está olhando para mim Ele pensava em você Ele sonhava com você Antes de você existir Nada Nada Deus de lá da eternidade Dispôs Decidiu Te amar Salvar você Imagine Você Pastor Passando pelo conselho Da trindade Esse é o meu filho Amado Eu vou É Vai nascer Vai Nascer lá na Bahia Vou ir para o Belo Horizonte Depois vim aqui para Para Rondônia Lá no conselho No conselho No conselho da trindade João Isso é maravilhoso Eu Aí eu fico Pensando E tem alguém Que acha Que pode escolher Você que está me assistindo Os outros estão ouvindo Você que vai me assistir ainda Você acha que você pode escolher? Quem é você Barro Para dizer Deus Lá na eternidade Vou alterar A eternidade Lá no conselho Eu vou lá Alterar Eu não Deus Por que Isso me fez assim? Por que Que isso vai Salvar Ou não vai salvar? Ele te amou Te escolheu E sabia 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 Sra.José Desse bigode bonito Que você é teu Sabia a cor dos teus olhos Cor do teu cabelo Estatura Você é bonita Eu feio Isso é o Deus Amor eterno Lá na eternidade Antes de qualquer coisa Você tem coragem De perguntar Para ele Por que Me fez assim? Ele escolheu Com quem você Casar ou não Por que Deus Amou antes Da fundação Do mundo Por que? Por que? Por que ele estava Por que que ele te amou? Porque você estava Nos planos Eterno dele Ele fez de você Um barro desprezível Um vaso de honra Por isso que eu estou falando Por isso que eu estou falando Essa palavra É de consolo Mas de alerta Deus prova Que muitos pensam Que a doutrina Da eleição Da eleição Irrepreensível Irrepreensível Perante ele Em amor E nos predestinou E nos predestinou Para ele E nos amou Separou antes A fundação Do mundo Nos amou Antes Que viéssemos Existir Você tem dificuldade Com isso Meu irmão Eu já tive Agora não tenho mais Eu louvo a Deus Pela graça Que ele me deu A respeito disso E aí tem mais um texto Jeremias Fala assim Jeremias 31 3 Fala assim De longe Me deixou ver O Senhor dizendo Com amor eterno Eu te amei E por isso Com laço de benignidade Te atraí O amor de Deus Nos atraiu O amor de Deus É a causa Primeira Tá Aleluia Com amor eterno Te amei Em Apocalipse 13 8 Já indo Para o último Tópico Diz assim 13 8 Adoraram Todos Que habitam Sobre a terra Lá fala da besta Que subiu do mar Aqueles que Cujo nome Não estão Escritos no livro Da vida Do cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo Olha só O sacrifício De Cristo Por nós Foi pensado Antes Foi Antes que houvesse Mundo Universo O sacrifício De Cristo Foi Todo planejado Por que Antes da fundação Do mundo Ele deveria vir Se encarnar Morrer Ressuscitar E salvar E você Estava Incluído Nesse plano Nesse texto Que eu acabei De ler Fala Da besta Que subiu Do mar Mas eu Frisei Do cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo Mas tem Um negócio Aqui Um não Os que não Estavam escritos No livro Da vida Amado São os tipos De pessoas Que não vão Cessá-las Não foi alcançada Por esse amor Um amor Que precedeu A própria existência Um amor Que a nossa mente Não vai entender Jamais E o último tópico Para Nós temos Dez minutos E dá para concluir Este amor Incondicional Maravilhoso Eterno Culmina Na cruz Por isso Que a cruz De Cristo É a expressão Máxima Do amor De Deus A plenitude Deste amor O amor De Deus Ultrapassa Qualquer limite Possível É um amor É que não Não se Não só Preenche Mas transborda Um amor Que não Pode ser comparado Como eu li No início Primeiro João 15 E 13 Ninguém Tem maior amor Do que este De dar a Alguém A própria vida Em favor Dos seus amigos Se não Se compara Esse amor É um amor Excepcional Não é só Um amor É um amor Que excede Toda a compreensão Todo o nosso Entendimento Como diz lá Em Efésios 3 Meu amado Pergunta para você Onde Onde Deus te tirou O que que ele Viu em você O que que ele Viu em mim Ele Tirou você De um estado De miséria Ele fez Com que Todos os seus Escolhidos Fez para os seus Escolhidos Ele pegou Você quando Estava Lá no Lamassal Do pecado Foi por amor Esse amor Incondicional Foi porque ele Fez Porque ele Quis te perdoar Ninguém ama Como Deus Ninguém perdoa Como Deus Isso é maravilhoso Isso é esplêndido Isso é Algo Amor eterno De Deus Todo esse amor Culminou-se Na cruz Ele é o nosso Amigo Ele entregou Totalmente Ele pagou Totalmente Com seu sangue E sofreu Toda a ira De Deus No nosso lugar Naquela cruz Se expressou O muito amor De Deus Não temos Como entender Ou mensurar Esse amor De Deus É impossível Defini-lo Mas Esse Imenso amor Esse glorioso amor Que nós vimos Até aqui Veja bem Mas O que nos foi revelado Através Não temos como Compreender Mas O que nos foi revelado Pela palavra Que Ele amou Nós De tal maneira De tal maneira Ainda lá na eternidade Ele dispôs Comunicar Relacionar Comigo E contigo E nos salvar Como foi feito Como foi feito Sendo um Deus Santo Como foi feito Isso Somente Tornando Igual a nós Na pessoa De Jesus Cristo Foi lido aqui Acho que quinta-feira Na pessoa Na pessoa De Jesus Cristo Diz assim Somente Tornando Igual a nós Na pessoa De Jesus Cristo Na sua infinitude Lá na imensidão Lá na eternidade A sua santidade Na sua Onipotência Onisciência Todos Culminaram Na pessoa Do filho Filipenses 2 Dos 5 Ao 7 Diz assim De sorte Que haja Em vós O mesmo sentimento Que houve Também Em Jesus Em Cristo Jesus Que sendo Em forma De Deus Não teve Por usurpação Ser igual a Deus Mas esvaziou-se Em outra versão Aniquilou-se A si mesmo Tomando Forma de servo Fazendo semelhante Aos homens A única maneira E só Deus Podia fazer isso Semelhante Eu e você Ele se tornou Esse amor Que Lá da trindade Lá na eternidade Escolheu Os seus E agora Ele culminou Na cruz O maior amor Expressão De amor Amor eterno De Deus Foi no próprio Filho dele Só Deus Tinha essa condição De De fazer isso Essa coisa É Incompreensível Tornar-se Compreensível E deixou Sua glória Reduziu-se Ao homem Mas não deixou De ser Deus Presbítero César Frisou Isso aqui Ontem Ele era Deus E era homem Ao mesmo tempo Se reduziu Se reduziu A semelhança Do homem Se humilhou Morreu Morte cruz Você quer Conhecer Quer conhecer Quer conhecer Deus Vá pro filho Ele diz Na tua palavra Que Ninguém Conhece Pois ninguém Sabe as coisas Do pai Se não pelo filho A quem ele Revelou no filho Ele diz Quem vem a mim Quem vê a mim Vê o pai Jesus é Deus É a expressão Da glória Do pai Por causa Deste amor Deus filho Por causa Deste amor Deus filho Passou Entre nós Andou Com nós Tocou Em pessoas Chorou Sentiu Sofreu Sangrou Jesus entrou Na nossa Existência Entrou na nossa Realidade Passou O que nós Passamos Foi tentado Ao pecado Mas não Pecou Teve tristeza Teve dor Por amor Aos Escolhidos E tornou O homem Essa expressão Do seu amor Para Morrer E sofrer Em nosso lugar Meus amados A cruz Sempre Teve No coração Do pai E ela Nunca Saiu Da frente Dos olhos De Cristo Ele Aleluia Ele Jamais Recuou Da cruz Ele marchou Para ela Como o rei Caminha Para o coração E foi E foi na cruz Que Jesus Nos redimiu Foi lá Que ele esmagou A cabeça Da serpente Foi lá Que ele satisfez A justiça De Deus Pai Demonstrou Nós O mais Expressivo Amor Meu querido Amém Ainda há tempo De eu fazer Uma aplicação A mensagem Já acabou Você Foi escolhido Por esse amor Você tem Alguma dúvida Da sua salvação Que você Foi escolhido Por esse amor Meu irmão Somos Amados Por ele Sendo Pecadores Ainda Somos Redimidos Somos Pecadores Mas redimidos Então tire Qualquer dúvida Da sua mente A respeito Do amor De Deus Deus te amou Antes da tua Conversão Já falei Isso aqui Lá na eternidade Você era Inimigo dele Nós éramos Inimigo dele Ele nos deu Deu a vida Do teu filho Por nós Não tem nada Que você possa fazer Nada Para que ele te ame Mais ou menos Ou deixe de te amar Porque ele Pegou o nosso Caído Sujo Imundo Mudou a nossa História Ele pegou O nosso nome E elevou Nas alturas Lá no céu E escreveu No livro No livro dele Nós não temos Ele não foi escrevendo A nossa história Não Ele escreveu A nossa história Lá na eternidade Antes da nossa existência Aleluia Um dia Um dia Um dia Então lá na eternidade E o que ele fez Nós participamos Da família real Nos deu Veste real Veste branca Um dia Comeremos A mesa com ele E com os santos Todos os santos E para terminar E para terminar Mesmo de vez Jeremias 31 3 De longe me deixou Ver o Senhor Dizendo Estou repetindo Com amor eterno Eu te amei E por isso Com laço de benignidade Te atraí Romanos 1 8 1 Diz assim Na primeira parte Portanto agora Nenhuma condenação Há para aqueles Que estão em Cristo Jesus Mas o contrário Tem o contrário também Meu querido Aquele que não amou Está condenado Você tem alguma dúvida A respeito Se você foi escolhido Queremos orar por você Tchau Tchau